Não tô demorando É que eu tô caprichando E você vai ver O porquê de esperar Tudo vai se encaixar Não estou tardando É que eu tô moldando a tua estrutura Pra o que você vai viver Um novo tempo vai chegar Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí é extraordinário E tá tão perfeito e já tá planejado Fica sossegado Eu tô forjando a sua base Investindo muito É fundamental você vai entender No tempo certo vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Eu tô te preparando Para um novo tempo que já vai chegar Pra linda história que você vai interpretar Calma, tá chegando É que eu tô caprichando E você vai ver Eu tô te preparando Pra receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí é extraordinário E tá tão perfeito Já tá planejado Fica sossegado Eu tô forjando a sua base Investindo muito É fundamental você vai entender No tempo certo vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Eu tô te preparando Para um novo tempo que já vai chegar Pra linda história que você vai interpretar Então calma, tá chegando É que eu tô caprichando E você vai ver Eu tô te preparando Pra receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Tá quase lá A história que eu escrevi Borracha não apaga Fui eu quem escrevi A história que eu escrevi Já tem dia e hora pra acontecer Eu te prometi Eu tô te preparando Pra receber tudo que eu tenho pra entregar Para um novo tempo que já vai chegar Calma, tá chegando É que eu tô caprichando E você vai ver Eu tô te preparando Pra receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia Você não faz ideia Vai impressionar Vai impressionar Eu estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Você vai chegar Então deixa eu te preparar Eu tô te preparando Estão me perguntando Se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai, não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pôde escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pôde escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei Que tudo vai ficar bem Pois eu sei É que a tua presença me faz Em meio a guerra Ficar em paz É que a tua presença me faz Enquanto eu espero Eu fico em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Em meio a guerra Ficar em paz É que a tua presença me faz Em qualquer momento Em qualquer momento Eu fico em paz Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar bem Vai ficar tudo bem Eu sei que com Cristo Vai ficar tudo bem Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história finou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga Que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou E eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé É pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga Que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito Não terminou Ainda tem vida Não acabou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E eu vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Acalma o teu coração Eu vou chegar Eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer E eu me garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Tem vida sim Existe vida aí Ainda tem vida aí A tua história foi escrita Para inspirar Cada detalhe da tua vida Para preparar Coisas maiores Desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende Os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada Te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa O filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou O que esteve aí E hoje você é o resultado Dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa Um filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou Que esteve aí E hoje você é o resultado Dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar Tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda E enquanto ele te molda De tudo ele cuidar E deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar Tua estrutura E deixa ele trabalhar E enquanto ele te molda De tudo ele cuidar Deus está te ensinar Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando Deus está te ensinando Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender E crescer É pra você entender Andei te observando esses dias, deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias tão difíceis, tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado e dorme chorando E dia após dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso, são vários gatilhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo A noite vai terminar e o sol vai voltar a raiar E então vai nascer um novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho Eu ando todo dia pelas ruas do teu coração Conheço cada buraco que nele foi feito Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço muito bem E sei quando tu não tá bem E sei que o que existe aí dentro É somente eu que entendo E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar, conta pra mim Vou saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você E se tudo desandar, conta pra mim Vou saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho E se tudo desandar, conta pra mim Eu vou saber te acalmar, fala pra mim Te conheço desde o seu primeiro respiro Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho Tô aqui pertinho Eu vou saber te acalmar, fala pra mim Eu vou saber te acalmar, fala pra mim Eu vou saber te acalmar, fala pra mim Tem dias que o dia acorda estranho E angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Mostre a ele quem está contigo na peleja E acalma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei E eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta, aguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei E eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu estou na reta, aguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Ah, mas fique sabendo Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Tem dias que o peito aperta Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Vai valer a pena E você vai ver Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar Mas Deus não falha Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena E você vai ver Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar Mas Deus não falha E as suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Que é você Que é você Que é você Tá preocupado demais Pra que o desespero seu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que chorar então me falar Pra que se preocupar me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar E agir E o teu trabalho é só confiar E assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assuste Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assuste Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa Então despreocupa O barco balança Não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar É só despreocupar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer E logo eu cansei Não consegui compreender Onde eu ei Eu tava confiante Eu tinha tudo planejado E no algi do meu fracasso Uma voz tão doce Eu escutei Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle ele não perdeu Eu tô na frente de toda situação Eu faço tudo tão perfeito Mas eu faço do teu jeito Mas eu faço do teu jeito Descansa o teu coração Foi aí Foi aí que eu entendi Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Tá nos preocupando à toa O diagnóstico do homem Não entre em desespero Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Só precisa descansar 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 Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem estou tocando agora Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas Descansar Eu sou Deus Antes da medicina E antes de tudo Eu já existia Eu sou dono Das noites de choro E também Das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa Descansa 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 Amém 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 Me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim o lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar no resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar Vou abraçar no resumo da minha história Vou encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Sabe que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mais um maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar 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 É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus num valeu no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca acordou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Com folha seca No vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por veto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde Quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando a dor te consome 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 Ele está enviando um consome É adorar quando a dor te consome É adoração Que essa luta logo vai passar Tá doendo mais, não mais querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Saber de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu amor Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E dêem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mais, não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A esperança para o que você perdeu Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar É É É A CIDADE NO BRASIL 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 Aonde a escada de sucesso é tão alta que os degraus do céu vem escalando A CIDADE NO BRASIL 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 Vitória Valtória Valtória Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus, tu tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu e os ventos soprarão cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Até o dia raiz Até o dia raiz Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu e os ventos soprarão cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, adorar E ainda adorar como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, adorar E ainda adorar como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Quando fui ferido, machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido, camuniado Minha raiz cresceu Quando perdoei e esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei e te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar Até o dia Até o dia Até o dia Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te ouro Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te ouro Cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu te chamei Eu te chamei Tu irás Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te enxerei E eu te enxerei Eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerei E eu te enxerei Vai, vai Pague em paz Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Noites intermináveis eu só chorava Bem no auge da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi Com a águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Perdendo Eu aprendi a ganhar Eu aprendi a ganhar Eu aprendi a ganhar Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Depois a rua chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sou relívio Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi 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 Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida Depois de quatro dias Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, não há outro que possa fazer Me faz um milagre Me faz um milagre Me faz um milagre Me torna nessa hora Me chama para fora Mestre, eu preciso de um milagre 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 Remove a minha perra Me chama pelo nome Muda a misória Resuscita os meus olhos Transforma a minha vida E faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Resuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me engue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a Sua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha perra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Desuscita-me 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 Descita-me 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 Da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só vejo esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Opa, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És o meu oxigênio Sem luz, sinto a presença Minha fé vai na alta Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sobrando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só vejo esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sobrando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração No meu coração Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Não é de ti Não é de ti Não é de ti Não é de ti Vem o Temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir E estou olhando para os mortes Mesmo como o ouvinte Deus Não paro de olhar para os mortes Ele não descansa Para Ele é o guarda de Israel Reino a terra e é também dono do céu Vem o Temporal Vem o Temporal Vem o dia mau Mas Deus me faz assim Pé sobre a rocha Ele cuida bem de mim Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele é minha sombra Ele é minha sombra Mão direita que não falha Durante o dia Durante o dia o sol não pode me ferir Com Ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os mortes Estou olhando para os mortes Ele não descansa Ele não descansa Ele é o guarda de Israel Vem na terra e é também dono do céu Meu lugar seguro Meu lugar seguro Minha proteção Todo poderoso Deus da minha salvação Oh-oh, oh-oh, oh-oh Oh-oh Oh-oh, oh-oh Oh-oh, oh-oh Mas Deus é minha salvação Oh-oh, oh-oh E estou olhando para os montes Meu socorro vem de Deus Não paro de olhar para os montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e também morro no céu Não paro de olhar para os montes Rei dos Reis, consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração Minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Para Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as Suas obras Pois por Tuas mãos foram criados Teu céu e mar e todo o céu Que neles, ó Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou De gratos louvores, transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas Tuas mãos, meu Senhor Nas Tuas mãos, meu Senhor Deus, com meu viver Cantarei, contarei, contarei as Suas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, terra, céu e mar e todo o céu E neles, ó Toda fé celebra a Ti Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda fé celebra a Ti Com cânticos de júbilo Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador A honra, a glória, a vossa E o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus Toda a terra celebra-te com um cântico de julho Pois tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te com um cântico de júbilo Pois tu és o Deus criador 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 Sonda-me, Senhor E me conhece Quebrando o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E emje-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como peixe aqui acerto Eu vejo Quero ser os outros Quero ser os outros Toda a maneira que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Esaqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol Com um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto Eu vejo Quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Esaqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Som-me Som-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Vende-me E usa-me Som-me Quebranta-me E usa-me Transforma-me Transforma-me Enche-me Enche-me E usa-me Quebranta-me 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 Senhor A igreja A igreja vem Como aquele que brilha Mais que a luz do sol Dissipando as trevas Destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou Surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo um grande céu Estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansar A igreja não descansa todo tempo e está lá Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando os cartilhos pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar Brilhando em toda parte A igreja vem Quebrando os cartilhos pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O noivo vem O noivo vem Ele está te convidando Pra cantar no coral Junto com os anjos O noivo vem Vem aí Ele está te esperando Pra cantar no coral A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende Tu acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já marcou Parente de novo Parente de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Que mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre Fiel Pra falar atire a primeira pedra Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende Tu acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro, justo E pra sempre fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende Do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já marcou Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Que eu serei o vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro, justo E pra sempre fiel Minha audiência Ele já marcou 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 Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer O Deus do impossível desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Deus do impossível O Deus do impossível 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 Ele faz prevalecer Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz a torna pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu avô Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz a torna pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu avô Aleluia 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 És o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu amor Aleluia 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 Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou Estou Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer a enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover em línguas estranhas por todos os lados. E desse tempo eu quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus, o fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus, o fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. E não tantos irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe e sai. Pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você. 500 graus de puro fogo, o céu tem poder. E já fez a enfermidade desaparecer. Já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover em línguas estranhas por todos os lados. E nesse tempo oralgueiro sai molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia, tá aqui. Glória e aleluia de lá. E num vento de mar. Com as bênçãos nas mãos. Vejo milhares de anjos. Vindo um imenso trovão. Desse lado tem poder. Desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos. Sendo batizados dando glória. Ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade não existe. Sai. Pelo Santo Nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade não existe. Sai. Pelo Santo Nome de Jesus. Quinhentos graus de puro fogo. Santo e poder. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Pelo Santo Nome de Jesus. Nunca veram um justo sem resposta. Ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve, simplesmente louve Tá chorando louve, precisando louve Tá sofrendo louve, não importa louve Seu louvor invadiu o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Pega suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele fica em silêncio Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invadiu o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Tirando os espinhos Ordena os ángeles Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor 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 Espírito Santo Meu Consolado Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas comigo E mesmo assim Moras em mim Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Amigo Que me vês Em todos momentos Vem me convencer Que sou dependente De Deus Não te afaste de mim Não te retire de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Não te afaste de mim Não te retire de mim Espírito Santo Espírito Santo Tu és 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 santo Procuro palavras pra Te descrever Espírito Santo Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chama este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem fora Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória Do outro lado cantou Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem fora Deus vai te atravessar E você vai entrar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Oh, ó, 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 ó Eu tenho conhecimento Eu canso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto